Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Software Inc. aqui no canal do Wacky, é um prazer ter vocês comigo, tem algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês, tá? Basicamente eu parei onde nós estávamos parados no último episódio, e galera, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, olha só, olha aqui na parte de distribuição. Eu habilitei a distribuição digital há já alguns episódios atrás, né, acho que vocês se lembram, e agora nossa subsidiária obrigatoriamente vai começar a distribuir tudo aqui através da gente, nós vamos cobrar 30% de fatia dessas distribuições e vai ser isso. Outra coisa que eu quero comentar pra vocês, vamos dar uma olhada aqui, sistemas operacionais, na verdade, data, lançamento, tá? Data de lançamento. Por enquanto nós fomos o último sistema operacional lançado, então nós temos muito que aproveitar esse momento, tá, galera? Uma das coisas que eu quero fazer aqui é colocar prioridade no marketing do Wacky, que por enquanto está com 200 mil ali, pra que a gente consiga vender o máximo possível de cópias, tá? Uma das coisas também que eu me dei conta agora é que eu não preciso manter essa quantidade louca aqui, porque nós não estamos vendendo isso tudo. Vou manter aqui por enquanto 35 mil já é o suficiente em estoque de Wacky, tá bom? Nós não estamos vendendo tanto assim, galera, gostaria de vender mais, mas tá bom, mas tá bom, poderia ser pior, tá? Nós temos exato 75 mil em estoque aqui, mas por dia nós não estamos vendendo isso tudo, tudo bem? Ok, né? Então tem isso e outra coisa, galera, vamos aqui nas empresas, eu tava dando uma olhada aqui na nossa subsidiária e ela perdeu bastante dinheiro, então eu vou injetar aqui mais 3 milhões nela, tá, pra que ela continue os estados dela, é bom que a gente fique de olho nisso aqui pra ela não quebrar, se ela quebrar, já era, basicamente nós vamos perder todo o dinheiro que nós investimos nela e nós não queremos isso, né? Queremos que os caras consigam continuar perpetuando ali o trabalho deles. E mais uma coisa que eu quero fazer, aqui no Aka Office eu vou atribuir isso aqui pro time de design, de research design, cadê aqui? Design research, basicamente porque o time de design research não tá fazendo nada, então que ele ajude no design dessas coisas, porque quanto mais rápido nós terminarmos isso, melhor. E além disso, galera, eu queria dar uma olhada aqui numa coisa, se não me engano a gente tá comprando a Timehook, eu acho que era a Timehook, certo? Eu acho que era exatamente ela, eu acho que era exatamente ela, eu quero continuar comprando essa empresa aqui, tá? Deixa eu tentar tirar essa super ink daqui, comprar mais isso, perfeito, eu não tenho grana pra comprar próximo, então por enquanto é isso, tá bom? Eu vou soltar aqui, vou continuar desenvolvendo essas coisas aqui, galera, e pra não, enfim, vocês não ficarem só vendo esse desenvolvimento inicial aqui, assim que coisas forem acontecendo eu vou voltando com vocês, tá bom? Ok? É isso. É, vou ter que lidar com isso aqui, né? É a vida. Galera, olha só, esse cara aqui lançou um outro sistema operacional que tá tomando espaço do meu sistema operacional, inclusive, nós estamos vendendo mais ou menos ao mesmo preço, então o que que eu vou fazer, galera? Eu vou diminuir ainda mais meus preços aqui, eu acho que é o único jeito de competir, eu vou... Vamos mexer no preço, eu vou mexer aqui pra 150, pronto, ok. Sei lá, talvez assim a gente consiga continuar vendendo o A4S, tá bom? Aparentemente o outro, o A4S inclusive, é um pouquinho melhor. A vida. Uau, galera, a nossa subsidiária aqui quase quebrou, tá vendo? Eu tenho que ficar muito de olho nisso aqui pra que eles não quebrem, eu vou injetar aqui mais 3 milhões, aliás, eu vou injetar mais 5 milhões de aviões por todas, porque eu, eu sei que eu não vou quebrar, agora eles, aparentemente, eu não posso fazer a mesma coisa, e eu tenho que segurar eles até outubro de 92. É bastante tempo gastando grana, né, meu querido? Tão uma segurada aí, né? Tá feio o negócio, né? Galera, nossa subsidiária quebrou. Não sei o que eles aprontaram, mesmo injetando dinheiro neles, eles quebraram de alguma forma, eu sinceramente não sei como, tá? Foi bem ruim, na verdade, porque nós perdemos muito dinheiro com isso. Muito dinheiro mesmo. Mas tudo bem, tudo bem. Eles vão, eles. Vamos juntar uma bela grana agora, tá? Eu não vou fazer, comprar de pouquinho mais não. Vamos juntar uma bela grana agora. E quando nós tivermos dinheiro, muito dinheiro de fato, nós vamos comprar uma subsidiária de uma vez. Eu acho que esse é o jeito de ir, tá bom? Já volto com vocês. Ok, galera, a parte de design do Wack Editor acabou. Vamos começar a desenvolver ele right away, tá? Inclusive, deixa eu até olhar aqui, é esse Wack Editor. Isso aqui é o Wack OS, certo? Isso aqui é o Wack OS. 2D Wack Editor. What? Eu não estou fazendo o design dele ainda? Ah não, tá aqui. Ok. Eu acho que isso aqui vai sair bem rápido. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Nós estamos em abril de 91. Eu vou anunciar ele para fevereiro de 93. Fevereiro de 93, eu acho que é uma boa data, tá? Um ano e nove meses definitivamente tá ok. Beleza. E nós vamos aqui no mercado também. Aliás, perdão. Nós vamos lançar. Isso aqui. Nós vamos aqui também produzir outra. Perfeito. Do Wack Editor. E nós vamos aqui também melhorar o hype do Acredito. Cara, nossa equipe de marketing vai ficar muito, muito, muito complicada. Eu comprei uma empresa que sem querer, aquela empresa que nós estávamos investindo grana, ela faliu, tá? E ela foi vendida. Então, nós pegamos todos os IPs dela, o que é uma porcaria. Enfim, o segredo é juntar grana mesmo e daí comprar empresas que valem a pena. Do contrário, não tá valendo a pena não. Vamos fazer isso. Esse cara aqui pode treinar em 2D, eu acho. Ok? O Acredito, ele tá acontecendo aqui e eu gostaria também de começar. Por enquanto tá ok. Beleza. Ok. Deixa assim. Eu já volto com vocês. O Lero Wack Alislab aqui terminou. Então, nós vamos começar o desenvolvimento dele, tá? E esse desenvolvimento... Ah, eu tenho que começar a fazer isso aqui também. Good God. Só confia, tá ficando bem lotado. Bem, bem, bem lotado, tá? Mas ok. Eles fazendo o que eles têm que fazer. Eles valeram isso. E daqui a pouco também vai terminar o design aqui do Wack Office. Então, tem muita coisa para os caras fazer. Vamos começar a desenvolver também. Mercado. Ópia. Olha isso. O que? Já fiz do Wack Office? Cadê? Não fiz, não. É, isso aqui é o Wack Office. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Tô fazendo... Oh, God's sake. Já volto com vocês, galera. Galera, infelizmente, uma companhia terminou o esquema de sistema antes que eu fizesse. O que é uma porcaria, tá? O que é uma porcaria? Mas tudo bem, nós vamos continuar tentando pesquisar coisas aqui. E, obviamente, quem vai pesquisar é Design Research e Git Patents. Ok. Deixa esses caras fazerem o que eles têm que fazer. Beleza. Elis, oarilis. Galera, agora eu vou aqui no mercado e eu vou anunciar a data de lançamento do Wack 2D. Fevereiro de 93. A gente tem setembro de 91. Na verdade, pode ser antes. Pode ser em julho. De 92. Acho que a gente consegue lançar o Wack Editor, tá? Acho que consegue. Espero. Então, julho de 92. Pum. Perfeito. What? Eu já tenho data de lançamento já, né? Fevereiro de 93, inclusive. Não, fevereiro de 93 está longe. Vamos em... Vai, agosto de 92. Agosto de 92 está bom. Quero mudar. Quero mudar. Ah... Vai falar que as pessoas parem de... Ok. Whatever. Beleza. E, além disso, nós vamos soltar o marketing. Ah, esse aqui é do Wack Office. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Vamos anunciar aqui. Ele, sim, vai ser em 93. Início de 93, fevereiro de 93. Acho que está mais do que bom. Vai dar para fazer muita coisa. Ah, beleza. Vamos anunciar isso. E vamos também lançar o primeiro jogo de marketing dele aqui. Perfeito. Ah, esse aqui é o marketing do Wack 2D. Uau, não fiz nada do Wack 2D ainda. Crap, crap. É muita coisa para gerenciar, galera. Ainda bem que tem os gerenciadores automáticos. Porque senão, tipo, seria basicamente impossível, sabe? Gerenciar isso aqui tudo. Então, o Wack Editor já foi. Deixa eu vir aqui. Não, isso aqui por enquanto está ok. O Wack Office, vamos aqui no mercado. Gostaria de começar de novo. Gostaria também de manter o hype. Gostaria também... Ele já tem data, né? Perfeito. Então, o Wack Office está correto. Perfeito. E além disso, tem o Wack Slab aqui, que vai demorar um pouco, né? Mas eu preciso também lançar ele. Eu vou jogar ele para fevereiro de 93. Vou lançar muita coisa em fevereiro de 93. Acho que vai ser da hora. Beleza. E... Isso aqui é o marketing do Wack Slab. Perfeito. Uau, a equipe de marketing realmente está sobrecarregada, galera. Ok, galera. Nós terminamos de fazer o Wack Editor. Estamos aqui em maio de 92. O lançamento é daqui a pouco. É em agosto de 92. Então, eu já vou fazer algumas coisas aqui. A primeira coisa é mandar uma cópia para a imprensa, tá? Para que eles avaliem e digam bem do nosso editor. E a segunda coisa, eu já vou começar uma impressão aqui do Wack Editor. Eu não tenho a mínima ideia de quanto nós vamos vender, tá? Não tenho a mínima ideia. Então, o que é isso aqui? How many copies would like to print before the print job is cancelled? Eu gostaria de imprimir 150 mil. Eu não sei se a gente vai vender 150 mil. 100 mil. 100 mil cópias. E o máximo aqui, o limite que eu quero sempre manter ali mais ou menos guardado, 30 mil. Não acho que a gente vai vender mais do que isso por dia. Sinceramente, não acho. Vamos ver a review aqui, galera. Rapidinho, tá? Vamos ver o que a galera vai falar da review aqui. Hello there. Cadê? Como é que tá a review? Press Build foi mandada. Beleza, vamos ver a review. Nós estamos conhecidos. É incrível em todas as funcionalidades. Beleza. Então, assim, tá maravilhoso, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer muitas vendas dele, né? É importante que a gente consiga vender essas coisas, hein? Será que vai funcionar? Sinceramente, não sei. Pode ser 2D. Você também programas em design, pode ser de sistema. Perfeito. Nós estamos... Oh, crap. Eu já tinha... Eu não tinha que ter visto isso aqui. Tá bom. Você tá com patentes, né? Perfeito. Será que a gente vai conseguir lançar isso aqui? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Isso aqui é o marketing do Wireless Lab, que tá quase pronto, inclusive, também, né? Mas ele vai ser lançado só em 93. Então, eu tenho uma tranquilidade aqui em relação a ele. O A com S, ele tá sendo feito. Ele já tá na fase da... Na fase alfa. Ele tem 30 seguidores por enquanto. O que eu considero pouco. Talvez a gente não consiga vender tanto assim o A com S 3.0. Isso aqui é o marketing da quase pronto. Vou colocar o máximo aqui de coisa. Isso aqui é o hype em questão do negócio 2D. 2D, que por algum motivo não tem followers. 2D, 2D. O A com Office, que tá pronto aqui em cima. Cara, cadê do A com Editor? Sério, cadê do A com Editor? O A com Editor. Não tem? Não tem, galera. Sério? Vai pro server. Não tem. Por que que não tá... What? Vou colocar o filtro aqui. Marketing. Pronto. Waka 2D Editor. Waka Office. Eu acho que é o Waka OS aqui. I don't know. Deve ser um desses aí. O fato é, nós vamos começar... Nós vamos lançando essas coisas aqui conforme for ficando pronto. Eu não sei se é esse 2D. É o 2D Editor, né? É o 2D Editor, tá certo. 2D Editor é o que tá pronto. É o que nós estamos arrumando bugs agora. E que depois vai ser passado pra parte de suporte. Então tá maravilhoso, galera. Estamos indo bem, tá? Vamos lançar ele em agosto. Assim como nós dissemos que ia lançar. Tá bom? Ok? No momento nós não estamos fazendo tanto dinheiro assim. Basicamente estamos sobrevivendo. Foi muito triste, né? Gastar tanta grana. Nós perdemos muito dinheiro. Nós perdemos muito, muito dinheiro mesmo. Mas o Minespin continua vendendo ações. Eu vou comprar isso aqui. Eu vou comprar. Não vou dar mole nisso aqui não. Vou comprar. Mesmo que signifique um gasto que eu não poderia ter nesse momento. Mas... Mas eu vou fazer isso. Tá bom? Esse marketing eu acho que ele tá pronto. Então nós vamos já lançar. Perfeito. Não sei de quem era exatamente. Vamos lançar. Isso aqui tá ok. O patente tá acontecendo. Cara, essa patente aqui também já era pra ter acontecido. Esse marketing aqui tá ok. Esse aqui é o marketing do Aka Office. Que tá aqui em cima. Que tá quase pronto. Eu preciso de um pouquinho mais de assistência aqui. Isso que vai ser em fevereiro de 93. Esse aqui também foi em fevereiro de 93. Aqueles lá. Ah, God. Não sei de que lado eu tenho que acudir primeiro, galera. Tá feio o negócio. Tá feio o negócio. Definitivamente nós não estamos controlando seguidores e coisas desse tipo. Definitivamente nós estamos. Nós estamos perdendo hype e tudo mais. Mas vamos lá. Vai chegar a hora de lançar. Estamos em júri. No próximo mês, agora é hora de lançar. Tá bom? Deixa eu até olhar aqui. Nós gastamos com distribuição em algum momento. Gastamos bastante grana com distribuição em algum momento aqui. Perfeito. Espero que eu tenha a quantidade que eu queria ter do Aka Editor aqui. I don't know. Eu tenho 30 mil só em estoque. Eu vou ter um pouco mais, certo? Ah, crap. Eu acho que era pra gente ter um pouco mais. Tudo bem. Deixa eu arrumar isso aqui, então. Vamos manter inicialmente 60 mil. Não acho que a gente vai vender mais que 60 mil de cara, tá, galera? Eu realmente não acho que isso vai acontecer. Beleza. Então, 60 mil que nós vamos manter de cara. Eu posso lançar o Aka Editor, certo? Vamos ficar com ele aqui até o final do dia. Ficar com ele aqui até o final do dia pra gente continuar melhorando. Ah, os bugs, tá? Acho que melhorar os bugs aqui vai ser uma boa. Hello there. Hello there. No próximo episódio vocês vão entender porque eu estendi esse episódio. Porque eu fiz um monte de corte. Porque eu fazia questão que fosse dessa forma, tá? Então, Shiny Blade aparentemente tá crescendo enormemente. Perfeito. Legal. Várias coisas aqui terminando, né, galera? Inclusive, o Aquiles Lab. Isso é interessante, lançar isso tudo. Tá bom. Passou. Vamos lançar o Aka Editor. Vamos lançar ele. Não tem mais nada pra gente fazer no mercado. Se você não tem. Na verdade, eu vou mandar mais uma cópia pra imprensa e eu vou lançar. Perfeito. Eu quero fazer cópias. Eu quero lançar... What? Sim, o Aka Editor agora. Sim. Quero fazer marketing? Quero. Vamos colocar aqui 50 mil de marketing pra eles. O da equipe só confia, com certeza. E vamos fazer isso aqui também, ordenar algumas cópias. Eu tenho 60 mil em estoque, então eu não preciso ordenar cópias nenhum. Enquanto tá ok. Beleza. Então, esse tá pronto, né, galera? Esse tá pronto. Esse não tem mais o que a gente precise fazer. Tirando a parte do suporte. O suporte já tá aqui acontecendo. Beleza. Deixa eu passar o suporte pra cima também. Questão de organização. Ok. Vamos ver como é que vai ser. Fizemos grana. Fizemos grana. Não tanto quanto eu gostaria. Fizemos grana. Fizemos grana. O Aka Editor, 2D. Quanto nós vendemos? Provavelmente não muito, né? Quero ver as unidades. Vendemos 4 mil unidades. Oh, crap. Praticamente nada. Tá bom. Então, a gente vai manter aqui sempre 2 mil unidades. Aparentemente, Editores 2D não é aquela coisa... Uau! Como dar dinheiro, né? Aparentemente não é. Só pra entender, o time que estava por conta era o time do Gustavo? Era o time do Gustavo? É isso mesmo? O Aka Ops quem tá por conta. O time do Bruno. Ok. Então, de fato, era o time do Gustavo. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? É o review do Aka 2D. Muito bom, né? Não acredito que isso vai vender muito bem e tal. Porque, enfim... É uma peça muito complexa, de perfeição. Funciona muito bem, suave, etc. Então, maravilhoso, né? O que eu vou fazer aqui agora, galera? O que eu vou fazer aqui agora? Vamos direcionar somente os projetos aqui. Vou criar um projeto. Tá? O nome desse projeto vai ser o Aka 2D Editor. Tá? O líder desses caras aqui vai ser o senhor Gustavo. Se não me engano, é do time dele, certo? Do time do Gustavo. Perfeito. Com certeza é. E equipe de design. Vou tirar todos e vou colocar somente o Gustavo. Perfeito. Aqui eu vou tirar todos e vou colocar somente... É ele que vai ficar por conta disso, galera. Não. Só você. Vai tirar tudo, vai vir pro non-gip patterns, Gustavo. Perfeito. Aqui a mesma coisa. Tira tudo e Gustavo. Perfeito. Então, esses caras aqui, equipe de pre-marketing só confia. Equipe de pós-marketing também só confia. SCM vai ser o servidor zero. O protótipo, aqui que mora a sacada. Vai ser o Aka 2D Editor. Vai ser o 2D Aka Editor, na verdade. 2D Aka Editor. Vou colocar o nome aqui direitinho. 2D Aka Editor. Perfeito. Tempo de desenvolvimento, vou colocar aqui de 120%. Por quê? Porque sim, porque eu posso. Servidor. Vamos colocar o servidor zero sempre. Depois a gente transfere pro 1, caso seja necessário. Hype, com certeza. Desenvolvimento automático. Apenas continuações, com certeza. Usar frameworks, single IP. Usar licenças próprias. Cuidado do marketing. Cópias físicas. Como é uma coisa que não vende muito bem, nós vamos mandar eles fazerem 10 mil. 10 mil. Perfeito. Ok. É esse o plano. Tá bom? Então, ok. Pum. O Aka 2D Editor. E agora nós vamos atribuir pro Gustavo Leonard. Perfeito. Ele já tá aqui. Provavelmente ele já vai começar a trabalhar na próxima coisa no dia que vem. No próximo dia que vem. Olha só, galera. Olha só que maravilhoso. O Aka que ele tá trabalhando aqui já tá em fase em alfa do A com S, tá? Vai ser mais rápido do que nós imaginávamos, inclusive. De acordo com ele, ele vai ser lançado em 95. Ele poderia lançar antes. Já tá em alfa. Tá bom? Vamos ver aqui. Ele ainda não começou. Ele ainda não começou. Não tem problema não. Ok. Filtrar aqui. Vamos voltar pra olhar tudo aqui de novo. E por enquanto tá ok. Não tá em documentação mesmo, né? Que coisa. Tá tudo certo, não tá? Usar framework sempre que possível, por favor. Codal de interações. O resto tá tudo ok. Com certeza tá. Não tem nada de errado. Ah, ele já começou sim. Aqui, ó. Ele já começou. Beleza. Chamaram o SIC. Esse cara aqui tá vendendo mais ações. Você tá só caindo de preço. Você tá drive clap também. Você tá drive clap. É bem cara. Uau. Que empresa cara, galera. Holy. Nós estamos em outubro. Estamos em outubro. Vou ter pouco tempo aqui, hein? Vou ter pouco tempo aqui, hein? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o time do Waka pra ajudar esses caras. O Waka ajuda aqui, cara. E o Waka, eles levem também. O Waka ajuda aqui também. Que o negócio tá feio. Tá? Vamos terminar esses porcentagens que faltam aqui. Porque eu preciso começar a tirar bugs. Galera, vou encerrar. No próximo episódio nós vamos remover os bugs desses jogos. E eu vou criar um projeto desses aqui pra cada uma das minhas equipes, tá? Uma vez que isso aqui esteja funcionando redondinho. O que que vai dar pra fazer? Vai dar, por exemplo, pra ter mais equipes fazendo outras coisas. Cadê o time do Gustavo, cara? Por que que ele não tá fazendo o que ele tem que fazer? Por que que vocês tão dormindo, cara? Ô, pelo amor de Deus. Waka 2D Editor. Gustavo Donarch. Tá aqui. Exatamente você. Wtf. Vai falar que o Gustavo Leonardo não tem automação. É isso. Tá zoando. Tá zoando que o Gustavo Leonardo não tem automação. Cadê ele? Gustavo. Leonardo. Não tem. Ele tem automação. Wtf. Eu vou dar uma olhada aqui. Espero ver nos em breve. Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.